O objetivo, homenagear atletas e ex-atletas que representam os maiores valores do esporte. Valores esses que marcaram a carreira e a vida do bicampeão olímpico no salto triplo. Ética, eficiência técnica, eficiência física, esportividade, respeito ao próximo, companheirismo e espírito coletivo. Ou seja, é um troféu que homenageia não só a carreira da pessoa, mas a trajetória de vida de grandes atletas brasileiros. A gente vai conferir juntos um pouquinho da história da homenageada de 2022. A gente vai conferir juntos. A gente vai conferir juntos. A Dai já está se antecipando. Ela já levantou, já está chorando. Imagina. Eu tenho um bastidor dela, que eu encontrei ela no hotel hoje, quando eu cheguei, e estava ela e a mamãe dela. Aí eu olhei para a mamãe dela e falei, nossa, você é a cara da Daiane nela. Não, a Daiane que é a minha cara, eu sou a mãe dela. Justíssima. É isso. E para entregar o troféu para a Daiane dos Santos, a gente chama o presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Paulo Vanderlei. Agora sim, vamos receber a maravilhosa, a campeã mundial, vencedora de nove etapas de Copa do Mundo, embaixadora da ONU, influenciadora esportiva, apresentadora e mais do que tudo isso, inspiradora. Daiane dos Santos, vem para cá, Dai! Olha, ali sim! Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Vou parabenizar aqui, em nome da nossa ministra, Ana Moser, ao nosso presidente, Paulo Vanderlei, e à minha presidente do meu esporte, que é a ginástica artística, Luciane Rezende. Eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes. Boa noite especial a todos os atletas que estão aqui, e seus treinadores. Eu agradeço a todos vocês por esse momento aqui. Juro que eu pensei várias coisas em falar aqui, em tudo que eu queria dizer. Não esperava ser escolhida por esse troféu, a Demara Ferreira da Silva, nosso bicampeão olímpico, que representa muito, não só para o atletismo, mas para todos nós brasileiros. Eu quero agradecer muito, muito de coração, a minha família. Mãe, muito obrigada por você ter sido a minha família, a minha base como pessoa, tá? Obrigada mesmo. E eu quero agradecer a minha família de lapidação, que foi o esporte. Obrigado, o Chico está aqui representando hoje essa união da Rebe e dele, que são um só. Quero agradecer aos meus treinadores que me lapidaram, a Mayra, a Sandra, o Kiko, a Adri e o Oleg. Muito obrigada a todos os treinadores por acreditarem nos seus atletas. Muito obrigada a vocês atletas por acreditarem nos seus treinadores. E muito obrigada por esse prêmio que representa o que o esporte é de verdade, que é a construção do caráter do ser humano. Receber essa honra hoje para mim aqui, eu não consigo explicar em palavras. E olha que eu falo muito, hein, gente? É difícil isso. Quero agradecer muito, acho que o Zé falou muito sobre um sentimento que é muito importante para mim. Como é bom eu poder estar sendo aqui a representação do esporte feminino, da mulher, da mulher preta, e de todas as outras, acho que seguindo adiante, todas as outras que antecederam a minha presença aqui. Essas cinco mulheres incríveis que fazem parte da minha vida. Dona Maria Lenk, Dona Aida dos Santos, Hortência, Jaque e Jane, que eu amo muito. Elas foram inspiração para mim e eu espero que esse meu lugar aqui hoje seja inspiração para outras mulheres em especial. Muito obrigada, boa noite a todos. Parabéns a todos os atletas e parabéns a todos os premiados. O que falar dessa mulher, né? Só aplaudir, só. Bom, em novembro de 2022, aqui mesmo nesse teatro onde estamos, o Comitê Olímpico do Brasil recebeu mais de mil alunos da rede pública de ensino do Estado do Rio de Janeiro. Foi o projeto...